Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Uma motocicleta Honda CG 125 foi roubada de uma residência na Avenida Camacuã na madrugada desta sexta-feira, 20 de julho, em Tapes. Conforme as informações no momento do roubo, a vítima que estava dentro da residência ouviu um movimento estranho dentro do pátio. Ao verificar a situação, foi constatado que a motocicleta Honda CG 125 vermelha, de placas IND6686, já não estava mais no local. Até o momento, ninguém foi preso. Em caso de informações sobre a localização da motocicleta, entre em contato com a Polícia Civil no fone 3672-1100 ou no telefone operacional da Brigada Militar no fone 519-9872-9795. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Tapes, que seguirá investigando o caso.